O condutor habilitado nas categorias C, D ou categoria E, que realizou o exame toxicológico periódico, ao renovar a habilitação, deve fazer novamente o exame toxicológico, uma vez que a validade do exame é de 2 anos e meio? Existem duas coisas que não podemos confundir. A primeira é a obrigatoriedade de realização do exame periodicamente e a segunda é a validade do exame toxicológico para determinada utilização. Inicialmente, precisamos deixar bem claro que estamos falando de assuntos relativamente distintos. Primeiramente, vamos falar da validade do exame toxicológico. Conforme a resolução 843 do CONTRAN, a validade do exame toxicológico será de 90 dias, contados a partir da data da coleta da amostra, podendo seu resultado ser utilizado nesse período para todos os fins previstos no caput. E quais seriam esses fins? Conforme podemos observar, para habilitação, renovação ou mudança para as categorias C, D e E. Resumindo, a validade do exame toxicológico é de 90 dias, a partir da data da coleta, coleta da amostra de cabelo, por exemplo. E durante esse período de 90 dias, você pode utilizar esse exame para renovar a sua carteira de habilitação ou para processo de mudança ou adição das categorias C, D ou categoria E. Observe que a resolução 843 não diz nada em respeito à obrigatoriedade de realização do exame periodicamente. Sobre esse assunto, o exame toxicológico periódico, vamos ler no próprio Código de Trânsito, No parágrafo 2º do artigo 148-A, que foi alterado pela nova lei, lei 14.071 de 2020, que diz Além da realização do exame previsto no caput deste artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, A partir da obtenção ou renovação da carteira nacional de habilitação, independente da validade dos demais exames de que tenha tratado o inciso 2º do caput do artigo 147 deste Código. Observe que o parágrafo 2º do artigo 148-A do Código de Trânsito Brasileiro apenas diz que os condutores das categorias C, D e E com idade inferior a 70 anos serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses. Aqui, não é dito que o exame tem validade de 2 anos e 6 meses, apenas diz que o condutor deverá se submeter ao referido exame em determinado período. Em termos práticos, se você se submeteu ao exame toxicológico para evitar a multa do artigo 165-B do Código de Trânsito Brasileiro e agora precisa renovar a sua carteira de habilitação, se a data da coleta, se o dia que você foi no laboratório e lá cortaram o seu cabelo ou pelo, se esse dia é inferior a 90 dias, você não precisa fazer novo exame toxicológico, pois o seu último exame tem validade de 90 dias, podendo ser assim aproveitado no processo de renovação da sua carteira de habilitação. Então, por exemplo, agora, se a data da coleta já é superior a 90 dias, já se passaram mais de 3 meses que você foi no laboratório, você terá que fazer um novo exame agora exclusivamente para renovar a sua carteira de habilitação. O contrário também é possível. Se você renovou recentemente sua CNH, esse último exame, exame que você fez por essa ocasião, já passa a ser contabilizado para efeitos de exame toxicológico periódico. Sendo assim, para realização do próximo exame toxicológico, devem ser considerados 2 anos e 6 meses da última coleta. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.